Olá para todos! Agora vamos estudar a integração de frações polinomiais. É um tipo de funções desta forma. Então temos definição. Fração polinomial é uma função da forma y de x, p sobre q. Onde p e q são polinomiais. E os coeficientes destes polinomiais são quaisquer números reais. Por exemplo, y de x é igual a 1 sobre x² mais 1. Agora temos o segundo exemplo. Então, aqui é polinomial 1, é polinomial de grau 0. E aqui temos polinomial de grau 2, x² mais 1. Aqui polinomial de grau 3, 3x³ menos x mais 1. E aqui polinomial de grau 2, x² mais 1. Aqui são polinomiais, 1 de grau 7, com coeficientes menos 1, 1, 2 terços, 1, 1. E tem coeficientes de grau 4 é 0, de grau 3 é 0, de grau 1 é 0 também. E aqui também polinomial. Então tudo isso é aqui. podemos prestar atenção que aqui, por exemplo, pode ser um coeficiente que é π. Então, qualquer número real pode ser coeficiente de polinomial. E a gente vai considerar somente frações polinomial, assim chamadas próprias. Então, o que isso é? É uma fração polinomial onde grau de numerador é exatamente menor do que grau de denominador. Então, temos aqui grau 0 e aqui grau 2. grau 2, então essa é própria. Aqui temos grau 3 e grau 2, não própria. Aqui grau 7 e grau 7 também, também não própria. E a última é própria. Mas o que fazer, então, se temos a integral de uma fração que não é própria? tudo pode ser reduzido no caso quando frações são próprias. Como? Então, existe um algoritmo chamado de divisão polinomial. Eu vou fazer uma pequena revisão desse algoritmo. Vamos imaginar que aqui temos uma fração polinomial que não é própria. Então, temos x³, aqui grau 3 e aqui grau 1. O que fazer? Temos que fazer divisão polinomial. Temos que dividir numerador por denominador. Então, como se faz? E cada passo, temos que colocar aqui uma potência de x. Tal que multiplicando essa potência por x, temos que destruir o termo maior. Então, aqui termo maior é x³. Temos que multiplicar, então, x por x². Então, esse é o nosso primeiro passo. x². Então, vamos ter... Agora, multiplicamos x² por x³. Temos x³. x² por 1. Temos x². Então, agora, a gente subtrae. Dessa coisa, temos que subtrair essa coisa e colocar o resto desse polinomial. E, de novo, temos que destruir o termo superior. temos qual? Como destruir? Temos que multiplicar alguma coisa por x mais 1 para obter aqui 2x. Por quê? Então, temos que 2x. 2. 2x mais 2 e subtraímos temos menos 1. Então, nós continuamos esse processo até o ponto quando o grau desse resto seja menor do que o grau do divisor. Então, temos aqui grau 0. Então, o que é depois disso? Na verdade, tudo que nós fizemos, nós podemos escrever como esse polinômio. Esse polinômio é igual produto esse polinômio por esse e mais o resto. Então, agora, a gente coloca tudo isso na integral. Então, o numerador a gente pode trocar por, substituir por essa coisa que foi aqui. Esse foi o numerador. Nós substituímos agora por nossa decomposição. Substituímos e temos, na verdade, temos soma de duas frações. Essa fração e essa fração que é o resto. Mas, agora, temos que cancelar esses divisores. E aqui temos um polinômio só. E encontrar polinômio não tem nenhuma coisa mais simples do que a integral de um polinômio. E aqui temos, vamos ter uma fração própria. A integral de uma fração própria. Mais um exemplo. Quando nós falamos, quando graus de numerador e de numerador são iguais, a fração não é própria. Por isso, temos que dividir. Dividimos agora, com certeza, vai ser motor 1. A gente agora subtrai. E temos resto aqui, com potência de 3. Grau de 3. E esse grau menor do que grau 4. Então, esse é resto. Por isso, podemos escrever x a 4. Então, essa coisa que estamos dividindo. E esse divisor, esse resultado de divisão mais o resto. E agora, nós substituímos numerador por nossa decomposição. Nós vamos escrever aqui 1. Então, temos essa coisa. Aqui temos divisor. E, de novo, temos aqui um polinômio, que é 1, neste caso. E aqui temos resto dividido por divisor. Mas o resto é de grau 3 e divisor de grau 4. Então, é uma fração própria. Então, daqui para sempre, vamos falar sobre as frações próprias só. Porque podemos sempre construir essa soma de um polinômio mais... integral de uma fração própria. Então, nossa tarefa é aprender como encontrar... integrais de frações próprias. Agora vamos conversar sobre, assim chamadas, frações parciais. Então, existem 4 tipos de frações parciais. Por que nós falamos deles? Porque a gente vai obter qualquer fração própria como soma de frações parciais. Este é um fato algébrico que consiste em que cada fração própria pode ser representada como uma soma de um único jeito, como uma soma de frações parciais. Essas frações parciais são muito simples. Então, o primeiro tipo de frações parciais é este. Então, aqui é o número a e aqui temos uma função da forma x menos a minúscula. E a gente pode escrever a integral de tabela que é associada com esse tipo de frações. Então, essa integral é este. Segundo tipo de frações é a mesma coisa, só que aqui temos k a potência de denominador e essa potência é um número positivo inteiro. E neste caso, nós podemos escrever que a integral desse tipo de fração é igual ao número a sobre o número 1 menos k multiplicado por essa coisa x menos a elevado a k menos 1 mais c. Então, aqui temos um exemplo. Essa fração a é igual a 3, a minúscula é menos 2 e k é igual a 5. E temos aqui. Aqui menos 4. Então, essa coisa é somente integral de tabela para esse tipo de fração parcial. E terceiro tipo... Então, existem 4. Aqui somente 3 por enquanto. O terceiro tipo de frações parciais é fração dessa forma, que já não é função constante no numerador. e temos uma função linear no numerador e no denominador temos função quadrática x² mais px mais q. Só que essa função quadrática tem delta negativo, ou nas outras palavras podemos falar que raízes desse polinômio x² mais px mais q são números complexos conjugados. Não são. Esse polinômio não tem raízes reais. Nesse tipo integral de tabela para esse tipo de frações parciais tem a seguinte forma. Então, aqui um exemplo. A igual a 2, b igual a 3, p igual a 1, q igual a 1 também. Então, primeiro temos logaritmo de denominador. Depois temos 2b menos ap. Essa coisa vai ser 4. Essa expressão. Essa expressão. E aqui, menos delta, na verdade, porque delta é menor do que 0, vai ser menos 3. E aqui, essa menos delta é 3, raiz de 3. E aqui temos arctangente sempre, 2x mais 1 e dividido por raiz de 3. Então, mais c. Aqui está. o que fazer se temos delta positivo? Então, por que não consideramos esse caso? Porque, neste caso, vamos cair no primeiro tipo. Cada fração parcial desse tipo pode ser representada como suma de tais frações parciais. Nós vamos mostrar como funciona. E quarto tipo de frações parciais são frações desse tipo quando k é maior ou igual a 2. Aqui, a, b, p, q são números reais, que é um número inteiro positivo e delta é negativo. Não é zero, é negativo. Não pode ser nem zero, nem positivo. Neste caso, quando delta é negativo, podemos afirmar que esse polinômio quadrático é irredutível. Isto significa que não pode ser decomposto em produto de dois polinômios lineares. Então, neste caso, temos que fazer nosso procedimento de dois passos. O primeiro passo, a gente representa nossa integral nessa forma. Então, esta coisa é demonstrada. Então, isto significa que tudo que precisamos fazer depois é somente calcular esta integral, que é caso particular dessa integral para a igual a zero, b igual a 1. Então, nós, infelizmente, não temos fórmula fechada para calcular essa integral, mas existe um procedimento. Então, temos que agora denotar essa integral por i, k, e vamos denotar m é raiz de menos delta sobre 2. Então, agora, para calcular essa integral de ordem k, temos que calcular todas as integrais anteriores de ordem 1, 2, 3 e até k menos 1. Esse procedimento se chama procedimento de recurrencia. Então, vamos escrever essa formula, onde i1 é igual a essa coisa. E aqui também temos que adicionar c. Então, para calcular essa integral, temos que calcular i1, depois calculamos i2, depois por essa formula também calculamos e3 e assim por diante. Então, agora, nós consideramos quatro tipos de frações parciais e integrais destas frações. Por quê? Porque são frações, em algum sentido, são básicos. E cada fração própria pode ser representada como uma soma de essas frações parciais. E o procedimento de representar é o que nós vamos estudar na aula que vem. E agora vamos considerar somente um exemplo de cálculo de fração parcial de quatro tipos. Agora vamos considerar um exemplo. e temos que calcular essa integral. Então, o primeiro passo. Quando nós fazemos o primeiro passo, nós escrevemos nessa forma uma parte dessa mais alguma coisa que tem aqui no numerador 1. Então, nós aplicamos aquela fórmula e aqui temos essa integral. Agora temos que calcular essa integral que nós temos que denotar por i2. i2, então vamos fazer tudo recorrentemente. Então, i1, aplicamos a fórmula e i2 é a seguinte integral. Primeiro, vamos fazer tudo pela fórmula. Então, aqui aparece i1 e finalmente temos que substituir agora i2 aqui e vamos ter essa coisa. E aí E aí